Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de estudos sobre guerra espiritual. Nós vamos continuar a falar agora sobre outras características da vida de um libertador, da vida de um guerreiro espiritual. Quais são as características dele? Em que ele se apoia? De onde vem a sua força? Que tipo de vida, de estilo de vida, o libertador, o guerreiro espiritual, aquele que é capaz de ajudar pessoas, aconselhar pessoas, expulsar demônios, curar enfermos, ser usado poderosamente por Deus, precisa ter na sua vida. E nós estamos baseados em Efésios capítulo 6, de 10 até o 13. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalados. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Como é que eu e você, nós, podemos nos tornar esse guerreiro espiritual, esse libertador, que realmente é inabalável, que realmente tem o poder, a força de Deus, se reveste do Senhor, anda no seu poder, e vence tudo, vence todas as coisas. O diabo não tem do que falar dele. A primeira característica da vida desse guerreiro, desse libertador, é ter uma vida de entrega e compromisso total com Jesus. Ter uma vida de entrega e compromisso total com Jesus. Não pode ser uma pessoa que resista à ação do Espírito Santo, que entrega metade da sua vida, que tem o coração dividido diante de Deus, com os desejos, os anseios mundanos. Você não pode ter o coração dividido, você tem que ter a tua vida entregue ao Senhor Jesus. E um compromisso total com Ele. Querido, o Evangelho é total, ele é radical. O compromisso com Deus é tudo ou nada. Não existe meio termo, não existe mornidão. A mornidão não serve para Deus. A Bíblia diz, ou seja quente ou seja frio. O morno, vou me tartiei da minha boca, diz o Senhor Jesus em Apocalipse. Então, nós não podemos nem ter frieza espiritual, muito menos mornidão. Ter um coração dividido, um coração corrompido, seduzido, envolvido com o mundo. Nós precisamos ter uma vida entregue e compromisso total com Jesus de Nazaré. Como é que está o teu compromisso com Deus? Como é que está o teu coração diante do Senhor? Como é que está o teu coração com relação às coisas que esse mundo oferece? A Bíblia diz isso. Naquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em outro trecho, a Bíblia diz, adúlteros, não sabeis que o amor a esse mundo te faz ser inimigo de Deus. Então, nós precisamos ter uma vida de entrega e compromisso total com Jesus de Nazaré. Segunda característica, ter uma motivação santificada. O que te impele a ser um libertador? O que te leva a ser um ajudador de pessoas, um conselheiro espiritual, um guerreiro espiritual, um intercessor na sua igreja, na sua casa, na sua família? Querido, mais do que a ação, a motivação por trás da ação ou da reação é o que Deus está lendo. Lembre-se que Deus sonda os nossos corações. O salmista já diz, Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ou seja, o verdadeiro libertador, o verdadeiro guerreiro espiritual, ele tem uma motivação santificada, um coração santificado, um espírito santificado diante de Deus. As suas intenções são purificadas, são santificadas diante do Senhor, o tempo todo e diante de todos. Terceira característica, ter um compromisso com Jesus e não com o ministério. Tem muita gente que tem um compromisso maior com o seu ministério, ou com o ministério de outra pessoa, ou com determinada igreja, do que com um compromisso com Jesus. Querido, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, lembre-se disso, seu compromisso maior, seu compromisso primário, tem que ser com Jesus de Nazaré. É claro que nós temos que ser leais às nossas lideranças, não estou fazendo apologia à rebeldia, ou qualquer tipo de incitação sua com relação às demais pessoas, mas lembre-se, quando você estiver entre escolher o ministério, ou que você está subjugado, ou o seu próprio ministério, e o compromisso com Jesus, o compromisso com Jesus deve falar mais alto. Quarta característica do guerreiro espiritual, é alguém que foge da aparência do mal. Ele não brinca com o pecado, ele vigia as áreas de vulnerabilidade, as áreas de fragilidade estão vigiadas, estão subjugadas ao governo do Espírito Santo. Sua carne está na cruz, os seus anseios pecaminosos estão crucificados com Cristo. A sua vida está mortificada com Jesus de Nazaré. E ele foge das paixões da mocidade, ele foge da impureza, da impureza, da lascivia, ele foge da aparência do mal. Presta atenção, não é nem do mal, é da aparência do mal. Se algo parece ser mal, ele já cai fora, ele sai fora, ele não tem conivência, não tem meio termo, ele é radical com relação ao pecado, e foge da aparência do mal. Quinta característica, é capaz de ministrar dons espirituais. Ele é tão cheio do Espírito Santo, ele é tão cheio da graça de Deus, ele reconhece a sua própria vocação, o seu próprio chamado de Deus, que além de ter dons espirituais, ele é usado por Deus, por ser cheio do Espírito Santo, para ministrar na vida de outras pessoas, e ao mesmo tempo, ministrar dons espirituais, na vida de outras pessoas. Outra característica muito importante do guerreiro espiritual, é que ele é capaz de conduzir uma pessoa a Jesus. Como é que você quer libertar alguém, se você não tem condição, de ganhar essa pessoa, que está ali toda embaraçada, com pecados, com problemas, às vezes ali ataviada, subjugada por demônios. Como é que você quer dar uma de guerreira espiritual, de um libertador, de um conselheiro de Deus, se você não tem capacidade de conduzir uma pessoa a Jesus? E para nós conduzirmos uma pessoa para Jesus, querido, nós precisamos conhecer a palavra. Conhecer a Bíblia, principalmente os principais textos das Escrituras, que nos levam ao percurso de conduzir uma pessoa a Jesus de Nazaré. João 3,16, Romanos 5, Romanos 3, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então, você precisa conhecer esses textos fundamentais, capazes de conduzir uma pessoa a Jesus. Fazer com que ela reconheça a sua pecaminosidade, reconheça que é um pecador, reconheça que precisa de um Senhor, de um Salvador, para que seja liberta, curada e restaurada pelo poder de Deus. Outra característica, o guerreiro espiritual precisa ser experiente, prudente, maduro e capaz de expulsar demônios. Precisa ter o nome escrito no Livro da Vida, conforme diz Lucas 10,19, a Bíblia diz, Eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada nos faria dano algum. Ele encara os demônios, ele encara aqui as serpentes e os escorpiões, que são o símbolo dos demônios, dos enviados de Satanás, que agem na vida das pessoas, e aprisionam pessoas em grilhões terríveis. Esse tem autoridade. O versículo 20 diz, Mas alegrar-vos antes, não porque os demônios se vos submetem, antes sim porque os vossos nomes estão escritos no Livro da Vida. O que nós podemos deduzir desse texto da Palavra de Deus? Que só tem capacidade de expulsar demônios, aqueles que têm um compromisso com Jesus, aqueles que têm o nome escrito no Livro da Vida. Queridos, Satanás sabe quem leva Deus a sério ou não, quem teme é o Senhor, quem obedece a Palavra, quem tem uma vida santa, uma vida reta, uma vida correta diante do Senhor. E é o nosso segundo ponto que nós vamos falar agora. O guerreiro espiritual, um libertador, um conselheiro de Deus, vive uma vida santa, vive uma vida coerente com o Evangelho. Santificação é uma questão básica no cristianismo. É uma questão necessária, uma vida santa, uma vida coerente. Como é que o demônio vai sair da vida de uma pessoa se você não tem uma plataforma de obediência? Querido, a nossa autoridade do mundo espiritual é proporcional à plataforma de obediência que nós temos diante da Palavra de Deus. Então, nós precisamos ter uma vida santa, uma vida coerente com o Evangelho de Jesus. Não adianta falar de Jesus e viver longe dos caminhos de Jesus. Falar do Evangelho, falar que é evangélico, e não ter compromisso nenhum com o Evangelho de Jesus, com aquilo que a Palavra de Deus fala. Uma vida santa, uma vida coerente, para sermos realmente libertadores. Outra característica é alguém que vive o perdão, perdoando e liberando o perdão para outras pessoas. Será que você vive o perdão na sua vida? Será que a prática do perdão faz parte da tua vida, da tua história? Você vive amargurado, odiando as pessoas, é vingativo, é ferido na alma, tem o coração todo arrebentado, e quer se meter a dar uma de guerreiro espiritual, de libertador, de conselheiro, irmão, para ser efetivo, no mundo espiritual, para ter autoridade diante de demônios, você precisa viver o perdão, você precisa perdoar e liberar, você precisa viver perdoando e liberando o perdão para outras pessoas. Outra característica, a penúltima é viver na prática da justiça, fazer aquilo que é justo, fazer aquilo que é honesto, aquilo que é correto, aquilo que é ético, aquilo que é moral, aquilo que agrada ao Senhor Jesus, aquilo que está de acordo com a justiça do reino de Deus, os princípios e os valores do reino de Deus, estão na sua vida, no seu coração, e isso nos leva ao último ponto, um guerreiro espiritual, um libertador, ele é confiante e desfruta do amor de Deus, ele é confiante porque ele sabe quem ele é, ele tem uma identidade em Cristo, como nós falamos no vídeo anterior, ele desfruta desse amor de Deus, Deus ele se sente amado, ele ama as pessoas que estão ao redor, ele sabe quem ele é em Cristo, e o amor que Cristo tem por ele, o amor que Deus Pai tem por ele, e o amor que o Espírito Santo derrama no seu coração, todos os dias, como diz a palavra de Deus, o Espírito Santo derrama do seu amor no nosso coração abundantemente, então ele é confiante, ele desfruta do amor de Deus, ele vive na prática da justiça, ele vive o perdão, perdoando e liberando o perdão, ele vive uma vida santa e coerente diante de Deus, ele é capaz de expulsar demônios, ele é capaz de conduzir uma pessoa a Jesus, ele é capaz de ministrar dons espirituais, ele foge da aparência do mal, ele tem compromisso com Jesus, e não apenas com o ministério, ele tem uma motivação santificada, e por último, ele tem uma vida entrega, e um compromisso total com Jesus, viva isso, viva essa realidade na sua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história, poderosamente, não vos embriagueis com vinho, diz o Senhor, enchei-vos do Espírito, seja cheio do Espírito Santo, eu procuro dizer que, tudo fica mais fácil com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo de Deus, tudo fica mais fácil, o Espírito Santo é o óleo que engrena, que faz, que lubrifica as engrenagens da vida, então lembre-se disso, o Espírito Santo quer vir sobre você, a graça de Deus quer vir sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família, hoje eu ainda escrevi nas redes sociais, aquele que dobra o joelho em privado, será reconhecido por Deus, ouvido por Deus, e vai ser honrado em público por Deus, então que você seja um homem de oração, uma mulher de oração, um intercessor, um guerreiro espiritual, não uma pessoa que só quer ser abençoada, mas que quer se tornar uma benção nas mãos de Deus, um canal de benção na vida de outras pessoas, dê um joinha aí, se quiser escrever comentários, escreva os seus comentários, aquilo que Deus compartilhou ao seu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus, e lembre-se, Deus te chamou para ser um guerreiro espiritual, para permanecer inabalável, como nós lemos aqui em Efésios 6, para vencermos tudo, para resistirmos ao dia mau, e tomarmos posse sobre nós, da armadura de Deus, revestindo-nos do próprio Deus, e sendo fortalecidos do Senhor, e na força do seu poder, que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, em nome de Jesus, amém.